991 11 14 43 horas das mensagens, manda sua mensagem que eu vou ler aqui na tela 1 hora e 23 minutos, primeira mensagem seu Valber Boa tarde Saulo, hoje meus parabéns vão para Sirlane, minha cunhada Saulo adoro o programa, quem escreveu foi a Nalva, obrigado Nalva pela mensagem Deus abençoe você e também a Sirlane que está fazendo aniversário Próxima mensagem Boa tarde meu amigo Saulo, aqui é o Lucas do Vila Mariana Hoje eu gostaria de mandar um abraço para minha sogra Dona Sandra Quero desejar um feliz aniversário e que Deus abençoe sempre Lucas Rocha ou Dona Sandra do bairro Palmeiras, sogra do Lucas Parabéns para a senhora viu, Deus abençoe E olha só um abraço também para a irmã do Lucas, a Beatriz do Altinópolis Que está assistindo o Balanço Geral, família querida Lucas, Letícia, Lívia, Dona Sandra e Beatriz Obrigado pela mensagem, próxima Boa tarde Saulo, aqui é a Graziele, sou do Vila Isa Queria te parabenizar pelo melhor jornal da hora do almoço E pedir para mandar um abraço para minha mãe Celeste do bairro Turmalina E um abraço para o meu esposo, o Edivaldo Um abraço a Grazi, um abraço para a Celeste do bairro Turmalina E também o Edivaldo, todos assistindo o Balanço Geral Obrigado pelo carinho da audiência Próxima mensagem Boa tarde Saulo, que Deus abençoe a todos do Balanço Geral Eu assisto todos os dias o seu programa Sou a Marlúcia de Tumiritinga Manda um abraço para mim e para o meu esposo Wellington Estamos ligadinhos no melhor programa da região Vocês são nota mil Deus os abençoe sempre Obrigado Marlúcia Obrigado Marlúcia de Tumiritinga Tumiritinga e o marido dela O Wellington, Dona Marlúcia E o Wellington de Tumiritinga Balança Tumiritinga Obrigado pela mensagem e pelo carinho da audiência Dona Marlúcia e Wellington Próxima Boa tarde Saulo, sou de Teoflotone Jardim São Paulo Bairro Jardim São Paulo Estamos ligados no Balanço Geral Todos os dias na hora do almoço Vocês são nota mil É a Dona Edi Edi ou Edi Obrigado querida pela mensagem Obrigado pelo carinho da audiência Todos aí do bairro Jardim São Paulo Em Teoflotone Próxima mensagem Boa tarde Saulo Sou Aelton do bairro Grando Queza Saulo, uma excelente e abençoada tarde Para toda a nossa equipe Para toda a equipe maravilhosa Do Balanço Geral Obrigado Aelton Jornal este de grande entretenimento Na hora do almoço Abraço a todos Obrigado Aelton do bairro Grando Queza Em Governador Valadares Olha o registro aqui Obrigado Aelton Bem no comecinho do Balanço Geral Olha só, que legal Obrigado querido Próxima Boa tarde para você Saulo Seu trabalho é maravilhoso Apesar de vermos muitas coisas boas A gente também fica triste Com tantas coisas ruins Que acontecem Mas a vida é assim mesmo Na terra tem muitas coisas boas Porém também tem coisas ruins Infelizmente né Dona Marta Que Deus Só que Deus é fiel Para nos livrar Isso é verdade Marta Miranda De Coronel Fabriciano No Vale do Aço Dona Marta Todos os dias Aqui com a gente Obrigado Dona Marta Miranda de Coronel Fabriciano Próxima Boa tarde Saulo Estamos ligadinhos No Melhor Balanço Geral Somos de Patinga Bairro Betânia Você e sua produção São nota mil Obrigado Manda um abraço Para nós aqui Nildo, Davi e Reginalva Obrigado Seu Nildo Que escreveu a mensagem Esse é o Davi E um abraço Também para a dona Reginalva Bairro Betânia Em Patinga No Vale do Aço Davi Cruzeirense Próxima mensagem Boa tarde Saulo Bernardo Primeiramente Quero lhe dar os parabéns Você apresenta muito bem o jornal Mas já estou com muita saudade Do Nico Por outro lado Já estou pensando Quando você sair do balanço Porque já tem muito tempo Que eu te assisto Um abraço Fica na paz do Senhor Jesus Dona Maria Odete Do bairro Altinópolis Manda um abraço Para todos da TV Leste Principalmente para você Obrigado Dona Maria Odete Do bairro Altinópolis A paz do Senhor Jesus Para a senhora também Nico Mendes Volta dia 31 de agosto Sem ser amanhã Na próxima quinta-feira Obrigado pelo carinho Da sua audiência Dona Maria Odete Do bairro Altinópolis Próxima mensagem Boa tarde Saulo Manda um abraço Para São João Evangelista Estou ligadinho No balanço geral Você são nota mil Dona Cláudia De São João Evangelista Obrigado pelo carinho Dona Cláudia Obrigado a todos Pela audiência Em São João Evangelista No Vale do Rio Doce Para o Torno É o papai No sorry É o papai Noồi É só olhã